Olá, GraficCine Animações! E desta vez, como diz no banner, vou conversar sobre Komskin, de 1975, dirigido por Ralph Bakshi. E esse seria o seu terceiro longa-metragem. No elenco temos Scott McRodders, Philip Thomas e Barry White mais Charles Gordon. Já foi relançado anos mais tarde como Busting Out, só que sem sucesso. E também é chamado por um outro título, que é Street Fight. Portanto, esse filme, um tanto bizarro, ou bastante, no caso, e polêmico até, começa com uma tentativa de fuga de uma prisão. E a sequência, ela é em live action, assim como a parte final dela, sem querer ser spoilerento. Mas, é como se fosse um sanduíche. Onde temos essas cenas e, no meio da trama, tem uma história contada por um dos prisioneiros que começa sobre três caras. Até pelos nomes pode-se perceber a semelhança com aqueles, da fama geral da história, A Canção do Sul, que a Disney já fez, né? Que seriam Irmão Coelho, Irmão Urso e Pregador Raposa. É. É, uma temática adulta. Envolvendo mafiosos e traficantes no Harlem, aquele bairro de Nova York, se não me engano. E, nessa história, tem diversos outros personagens bastante bizarros, como um tal de Simple Savior, que é um negro gordão, que quase não usa roupa ou praticamente fica nu. Que fica pregando a supremacia negra sobre os brancos americanos, né? Mesmo sendo líder de uma quadrilha metida a seita religiosa. E outra figura bastante bizarra é uma tal de Miss América, que é uma loira gigante e sardenta, muito tarada. E bota gigante nisso. O design cartoon dos personagens é bastante estranho. E muitos deles parecem que têm boca de corneta. Se fosse hoje em dia, seria bem polêmico. E olha que, segundo informações, dizem que o Bakshi contou que considera este Konskin como seu melhor filme já feito. Olha só. E só por curiosidade do elenco, o Skat McRodders, ele foi um humorista e ator que já até participou da adaptação do livro O Iluminado, de Stephen King, que o Stanley Kubrick dirigiu. E ele também foi ator de voz em, por exemplo, no desenho Novos Filmes do Scooby-Doo. E esse Philip Thomas, ele é o mesmo ator Philip Michael Thomas que mais tarde participaria do seriado Miami Vice. E Barry White, acho que quem gosta de música antiga, soul e R&B, talvez, lembra que Barry White foi um cantor daquele vozeirão. Então fica a dica ou antidica. Se tenta achar, conseguir esse Konskin, confiram. Mas longe de crianças, tá legal? Então, é isso aí. Deixa aí nos comentários o que acharam. Também deixe seu like ou dislike, o que quer que seja. Compartilhem nas redes sociais e inscrevam-se. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus